Oi minha vida! Vamos de duelo! Duelo das máscaras e cílios da Dona Avon. Eu ia fazer vídeo separado, mas eu falei, ah não, acho que vai ser muito mais legal fazer um duelo. Um olho um e o olho outro, já que os valores são diferentes um do outro, os preços são bem diferentes um do outro. Então já comece se inscrevendo no canal se você gosta da Dona Avon, se inscreve aqui meu amor. Já deixa um like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like bem bonito, bem cheiroso, bem maroto, bem amigo. Porque eu preciso disso, eu preciso da ajuda de vocês aqui pro YouTube entender que a gente tá aqui trabalhando, entendeu? E vamos começar esse vídeo, vamos! As máscaras que eu tenho aqui é a Avon Euphoric, olha só, que será que quem me enviou foi a linda da Cintia, obrigada meu amor. E a outra é a Mega Blaster Crush da Colortrend, tá? São essas duas máscaras que nós vamos estar aplicando hoje, falando um pouquinho sobre elas. Você que é super fã de máscaras de cílios, amiga, bate aqui, vamos nessa. Vou tentar achá-las aqui na revista, na campanha 08, que é a campanha que tá valendo para mim, que é essa daqui, tcharam! Olha, a Euphoric eu não tô achando aqui na campanha 08, gente, misericórdia, se eu achar eu vou deixar uma foto aí do lado. Ela até tá aparecendo, mas ela tá aqui, ó, tá vendo nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Ela é a primeira falando sobre os tipos de máscara e ela é um tipo dramático, tá vendo ela aqui? Só que não tem o valor dela aqui não. Aí no final dessa lista de máscara fala a venda no site, então pode ser que nessa campanha 08 ela esteja a venda só no site. Mas se eu encontrar, eu deixo uma foto aí do lado pra vocês, tá? Tô olhando aqui a campanha 09 e achei ele, ó, por R$ 27,99 na campanha 09, tá vendo? O Euphoric, olha ele aqui com a luz de milha maravilhosa que eu amo, tá? Então na campanha 09 ele tá aparecendo melhor e o valor também, ó, de R$ 38,99 por R$ 27,99 na campanha 09, amiga. Aí fala que esse efeito dramático, ele... cílios visivelmente impactantes, impossíveis de não notar. Então essa daqui parece que ela é muito impactante. Euphoric, volume fio a fio com leveza para os fios, tá? E a nossa Crush, vamos achar ela aqui, ó, ela tem. Olha ela aqui, amiga! Vou ler um pouquinho. Nova máscara extra volume, o Sonove Crush. Cílios mega cheios, mega pretos e mega definidos de um canto ao outro dos olhos. Aplicador exagerado. Mega Blast Crush máscara extra volume para cílios que tem 7 gramas aí, tá? É um lançamento que tá 3 por R$ 9,99 ou cada um está por R$ 13,99, tá? Vamos lá, eu vou começar com esse daqui, tá? Com o Euphoric, que eu tô muito eufórica pra usar. Tô muito eufórica! Obrigada, Cindy. Ó, essa embalagem, ela é muito linda, cara. Olha só. Ela é muito maravilhosa. Eu vim aqui com meu olho sem nada, ó, tá vendo? Só passei mesmo uma sombra clarinha pra poder destacar bem os cílios pra vocês. Prendi meu cabelo, prendi minha franja. E a embalagem é muito linda, né? Como eu já disse. Aí fala aqui, ó, máscara de volume, efeito alongamento de cílios, fio a fio, preto. E é isso, gente. A embalagem eu achei muito bonita. É muito bonita mesmo. Então, esse daqui eu vou aplicar nesse olho. Ai, meu Deus, vamos ver o pincel dele. Caraca, é um pincel de volumão, ó. É um pincel cheio. Lembrando, meu amor, que rímel bom, máscara de cílios boa é máscara de cílios velha, tá? Aquela que já tá mais durinha, com aquela textura que a gente gosta, entendeu? Então, não espere, tipo, ai, é um rímel que a cabeça de comprar vai fazer um super milagres. Eu, pelo menos, não consigo ver. Eu consigo ver depois de uma terceira, quarta vez usando ele, que eu consigo ver a textura dele mais grossinha, que daí eu gosto mais, tá bom? Vou pegar um espelho aqui. Vou começar a passar esse eufórico, olha, nesse olho aqui. Deixa eu chegar bem perto. Ó, vou ficar assim, bem pertinho. Mas eu vou tá olhando pra baixo, tá? Pra passar a máscara, eu olho pra baixo. Vamos lá. E uma borradinha ali, como vocês viram. Mas, ó, só uma primeira camada, eu já vi uma novidade aí, amigas, e vocês? Eu percebi que os cílios ficam mais separadinhos, né? Não fica tão grudado um no outro. E ele tá bem líquido mesmo, essa textura dele tá bem líquida. Essa aqui é a primeira camada. Eu não voltei com o pincel no frasco. Dá uma arrumada. Puxa e depois eu vou separando. Olha, os meus cílios, eles são muito curtinhos. Então, eles são bem difíceis de agarrar. E eu até que achei que deu certo, gente, ó. O que vocês acharam? Eu até que eu gostei. Eu acho que pra passar aqui embaixo, que eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a cerda deles, a cerda dele é bem grossa, né? E aí, pra passar aqui embaixo, eu prefiro uma cerda mais fina, sabe? Um pincel mais fino, isso. Não cerda, é um pincel. Um pincel mais fininho, ó. Mas também dá certo, ó. Não voltei com ele, ó. É a primeira camada. Não voltei com ele no frasco, como vocês estão vendo. Eu não tô nem pausando o vídeo. Geralmente eu pauso, né? Pra poder passar um rímel, porque demora muito. Mas aqui eu não pausei. Pra mostrar aqui a primeira camada, olha só. Eu gostei, gente. Achei bem legal a primeira camada. Deixa eu limpar aqui. Pra primeira camada, até que eu achei bacana. Não achei ruim, não. Gostei bastante. Ainda mais eu, que não tenho cílios, ó. E eu achei que deu uma diferença boa, sim. Primeira camada. Agora eu vou abrir o outro da Colortrend. Eu abri essa embalagem, eu amo essa cor. Gente, que embalagem bonitinha, né? Olha essa cor. Muito lindo. Ficou assim a do Eufórico, tá? Agora vamos para o Mega Blaster da Crush. Ó, eu tenho esse Multi Crush. Vocês sabem que eu amo, né? Agora eu tenho esse Mega Blaster Crush. Vou passar um gloss aqui, né? Pra não ficar tão... Sem nada na boca. Pera aí. Passei um gloss. É aquele da Colortrend também, tá? Esse daqui é o Cereza. Gelatina de Cereza. E agora eu vou passar aqui... Esse. Ó, o pincel dele já é mais fininho, tá vendo, ó? Eu gosto mais, principalmente, pra passar nos cílios inferiores. Tão vendo? Vou olhar pra baixo aqui também. Nossa, eu senti que esse agarra muito os fios. Os cílios. Dá um pra ver? Gente, ele agarra muito. Também dá bem líquido. Que é novo, né? Depois eu passo um contorneque ali em cima pra tirar esses borradinhos. Mas, ó. Na primeira camada. Tá vendo? Nossa, eu gostei desse também. Eu achei que ele ficou bem... Agarrou bem, sabe? Agarrou bem os cílios na hora que eu passei. Ele agarrou muito bem. Tira aqui. Tirei ali o borrado. E, ó. Eu achei que ele agarra muito bem. Eu não sei se ele é a prova d'água. Deixa eu ver. Máscara extra volume para cílios. Só. Não fala que é a prova d'água. Então, acho que não é. Que eu gosto. Deixa eu arrumar. O meu cílios é muito curto e pouco. Passar embaixo. Não voltei com ele no frasco. Ó. Pra passar embaixo é muito mais fácil. Quando é fininho assim o pincel. Eu gosto muito mais. Assim. Eu vou passar uma segunda camada desse daqui agora. Do euforia. Se bem que já secou. Então, pode ser que ele fica um pouco. Ó. Com a segunda camada. Ai, eu gostei, gente. Eu amo máscara de cílios, né? Eu amo. Gente. Sem máscara de cílios, a maquiagem é outra. Assim. É outra coisa. Fica muito diferente, sabe? Quando a gente tá sem máscara de cílios. Olha só. Uma segunda camadinha. Achei maravilhoso. Ó. Vou passar aqui também no outro. Mega Blaster. Também gostei da segunda camada com Mega Blaster. Ai, gente. Tô super satisfeita com essas máscaras. Sério. Tô muito satisfeita com elas. Gostei das duas. Eu vou pesquisar o preço. Quanto que tá a... Eufóric. E vou deixar aqui embaixo, tá? Acho que eu devo ter passado pra vocês aí o valor. Ó. Ó. E aí, amiga? Qual que você gostou mais? Eu achei que esse daqui ficou mais cheio. Mais preenchido. Sabe? E esse daqui eu achei que ele ficou mais separadinho. Assim. Sabe? Mas... É. Entendeu? Você me entendeu, né? Esse daqui deu uma... Encheu mais os cílios. Entendeu? Mas eu gostei dos dois. Principalmente esse daqui pra passar aqui embaixo, ó. Nossa, maravilhoso. Pega muito bem. Ele agarra. Esse pincel, ele agarra bem os cílios. Entendeu? Eu amei. Eu gostei dos dois real. Vou esperar secar um pouquinho aqui. Pra eu poder passar o cotonete nele, tá? Mas já adiantando, gente. Que eu particularmente gostei muito dos dois. Eu achei maravilhoso o efeito dos dois. Os meus cílios que é curto e pouco. Então eu acho que ele dá um volume bom aí. Uma diferença boa aí no meu cílio. Vou esperar secar esses borrados após o cotonete. Tá quase secando. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês a diferença dos pincéis de um e de outro, gente. É muito diferente do outro. Muito diferente. São produtos totalmente diferentes. Olha só a diferença. Tá vendo? O de cima é o alfórico e o de baixo é o mega blaster. Então assim, eles são muitos diferentes. São efeitos totalmente diferentes nos cílios. Tá vendo aí, ó? Mas eu gostei dos dois. Eu só achei que o eufórico deixou meus cílios bem mais preenchidos, bem mais cheio, ó. Tá vendo? E o mega blaster, ele deixou mais separadinho, sabe? Que eu também gosto, gente. Eu gostei dos dois. Particularmente, eu gostei dos dois. Deixa eu dar uma limpadinha agora aqui. E... Eu sempre falo pra vocês que toda vez que borrar aqui de rímel, você tem que esperar secar pra depois vir limpando, tá? Se você limpar com ele molhado, vai borrar tudo. Eu espero dar uma secadinha. Aí depois você vem com um contorlete assim, ó. Sai tudo, tá vendo? Ai, meu amor! Esse é o vídeo de hoje! Me fala o que vocês acharam dessas máscaras de cílio. Como eu disse no começo do vídeo, no meio do vídeo, eu amei as duas. Achei muito interessante, muito legal. Até porque são preços, valores diferentes. Então eu gostei demais das duas máscaras. Comenta aqui embaixo qual você gostou mais. Se foi a Euphoric ou se foi a Mega Blaster. Comenta aí qual que vocês gostaram, amiga! Porque eu amo a opinião de vocês. Amo quando vocês comentam, quando a gente interage. Obrigada, Cíntia, por esse produto tão maravilhoso. Lembrando que a Cíntia tem uma lojinha online da Avon com muitas promoções, com muitas coisas boas, lançamentos, novidades maravilhosas. O link da Cíntia tá tudo aqui embaixo, no Instagram da lojinha dela, tá bom? Você que é de São Paulo, ela também entrega nas citações de trem e metrô. Segue a gente no Instagram também, eu e a Cíntia. Nosso Instagram está aqui pra vocês lá seguir a gente, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, muito cheiroso, maravilhoso, que eu amo tanto esse coração. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã, meu amor. Estaremos aqui de novo. Um beijo e até lá!